E o lembra dessa foi com a Ludmilla, né? Aliás, coincidentemente, hoje é hoje que a gente tocou. E falando em Ludmilla, ontem ela fez o show no Detal, né? Foi sensacional. Aí também contei pra você também que ela gastou 3 milhões de reais pra inovar na apresentação dela no Festival. E valeu a pena, muitos comentários positivos. Beijo pra você, Ludmilla. Mas aí veio uma coisa que ela fez depois e eu confesso que eu não gostei. Vou contar pra vocês. Ela reuniu diversas pessoas numa mansão aqui em São Paulo depois do show pra comemorar. Inclusive o evento foi apelidado Fervo da Lud. E aí teve a Jade Picom teve lá. A Pocah teve lá. O João Guilherme teve lá. Mari Gonzalez. E aí teve um monte de gente. E aí informações de que foram proibidos o uso de celular na mansão. Você sabe como é que é? Essas festas de pessoas famosas. Todo mundo quer tirar uma fotinha e sobe pro Instagram, pra rede social. Aí depois fazem vídeo no TikTok. E a Lud quis privacidade. Aí você fala, mas por que você falou que você não gostou? Porque não fui convidado. Ai, Lud, um beijo. E sucesso pra você. Já, já tem mãe.